Que no meu coração e tudo o que há em mim Entrego o meu viver, por a cor de meu ver Meus sonhos retratem, os meus direitos do O orgulho vou trocar pela vida do Senhor E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti Te dou meu coração e tudo o que há em mim Entrego o meu viver, por a cor de meu ver Meus sonhos retratem, os meus direitos do O orgulho vou trocar, o orgulho vou trocar Pela vida do Senhor Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti Eu canto essa canção de entrega de Jesus Eu canto essa canção de entrega de Jesus O que o mundo dá Eu deixo as pés da cruz Para conhecer a Ti, não Teu nome e tal cor Sentir Tua alegria, partilhando ao seu lado E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti Eu entrego tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti Eu entrego tudo a Ti E o que o mundo dá Eu deixo os reta juntos Por conhecer a ti